A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vocês conseguem ouvir o rapaz. Será o que eu tiver que ser, será o que eu tiver que ser, será o que eu tiver que ser, será o que eu tiver que ser. E agora para fechar a canção, vocês vão cantar três vezes, abraça, abraça e abraça. Mas são as vossas vozes, mas daqui vamos ficar mais chino. Pode ser? Estão prontos? Sim ou não? Óbvio, senhores, prontinhos. Abraça. 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 Mais forte então, vocês conseguem. Abraça. Mais forte aí. Abraça. 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 A CIDADE NO BRASIL